A gente fala agora a respeito do Hospital Auxiliadora, porque o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas inaugurou uma nova unidade retaguarda para pacientes SUS, que agora terão mais um espaço aconchegante e com conforto. A inauguração aconteceu na manhã desta quarta-feira e contou com a presença dos diretores, médicos e enfermeiros, entre outros funcionários do hospital, bem como a secretária municipal de saúde, vereadora, entre outras lideranças. A nova unidade é composta por 20 leitos e foi totalmente reestruturada. O espaço era utilizado como residência das irmãs, filhas de Maria Auxiliadora, que viram a necessidade de ampliação do hospital e disponibilizaram o local para oferecer o melhor atendimento aos pacientes. A irmã Dilma Canavarro de Abreu falou da iniciativa. Porque a nossa missão é servir com amor e servir a população na saúde. Então, esse espaço aqui é um espaço sagrado, porque ele foi um dia residência das irmãs. Como as irmãs mudaram daqui, ficou esse espaço para duas irmãs só. Então, quando veio a Covid, nós cedemos esse espaço na correria, tiramos tudo para poder ceder para a população, porque era um momento emergencial. Hoje, é uma alegria muito grande estar liberando novamente esse espaço, depois da Covid, para realmente fazer um ambiente para o SUS. Hoje, é a unidade Antônio Caciraghi, clínica retaguarda, né? E vai ajudar muito nesse espaço, tem um ambiente lindo. Aqui na unidade da retaguarda do Hospital Auxiliadora, os pacientes poderão ficar internados pelo prazo de até 10 dias. A retaguarda hospitalar tem 460 metros quadrados. É composta por um time de profissionais com especialidades diversas e também equipe multidisciplinar, para dar todo o suporte necessário ao paciente. Em 2022, foram registradas 1.158 internações na unidade e, no primeiro semestre deste ano, 610 internações. O diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, falou da inauguração deste novo espaço. Hoje, os pacientes da retaguarda e da clínica médica, que hoje estão lá na frente da Laura, que é uma outra unidade de convênio, estão sendo contempladas como uma unidade toda nova, que é essa que a gente está trazendo. Então, para a gente que faz a gestão hoje séria dentro do Hospital Auxiliadora, que vem buscando resultados de cada vez mais enfrentar a crise, enfrentar desafios de novos serviços, vem trazendo também os desafios de melhorar a estrutura. e beneficiando aqui a nossa população como uma unidade hoje nova, bonita, adequada para toda a população. Então, a gente se sente muito feliz, que sabe que o trabalho que o Hospital Auxiliadora faz hoje é sim, em prol da sociedade, do desenvolvimento da região. A reforma desta nova unidade, conforme o diretor, foi realizada com recursos próprios do hospital, por meio de parcerias. Com a ajuda do governo, que o governo sempre ajuda o hospital, a gente busca emenda para diminuir as despesas do hospital e aí consegue fazer essas melhorias que a gente está fazendo aqui hoje. Então, agradecer ao governo do estado, agradecer a nossa secretária de saúde, agradecer ao nosso prefeito, agradecer ao nosso deputado Gerardo Rezende, todas aquelas pessoas que, de uma certa forma, ajudam o hospital a ser o que ele é hoje e essa qualidade que ele está trazendo para a sociedade.